A casa estava lotada. Muita gente apareceu por lá para prestigiar os homenageados da noite. Foram mais de 15 pessoas que, através do seu trabalho voluntário, fazem uma grande diferença na comunidade. O primeiro a receber o certificado foi Rui Soares, um antigo estudante da Escola Católica St. Mary, que continua prestando serviços à instituição há mais de 30 anos. Logo depois, Elisabeth Pinheiro, do Centro Abrigo, recebeu das mãos da líder provincial do partido NDP, Mary Stiles, o seu certificado. Duas mulheres da Casa dos Açores do Ontário também brilharam na noite do dia 11 de janeiro. Grinoalda Pavão, que continua voluntariando para a instituição há nove anos. Alguém me ligou aqui do ofício dela que ia receber isto, que já não tinha nominado a mim. Como é que você se sente? Bem. Sinto-me bem. De toda maneira. Saúde e tudo. E o que a senhora faz? Tudo. Tudo um pouco. Cozinha, limpo. Tudo um pouco. Por que a Casa dos Açores é importante para a senhora? É importante que também, por mim, que esteja só. Eu gosto de ir lá e estar com pessoas a falar e a rir, a brincar. E é só. E Maria Casimiro, que há 12 anos dedica seu tempo e apoio à Casa dos Açores. Como é que eu recebi? Telefonaram-me para casa, que alguém tinha posto o meu nome para receber o prémio. Com certeza. Estou muito satisfeita. Quem é que não gosta de receber uma coisa? Entre outros que receberam um prêmio estavam Sérgio Sarmento, do Centro Abrigo, Ângela Espadafora, do Horizons for Youth, Nicole Jacobs, do Dafferty Grove Farmers Market e Fernando da Silva, do Graciosa Community Center. O escritório da líder provincial do partido NDP, Merit Stiles, diz ter recebido inúmeras nomeações. O processo é muito simples. Nós mandamos um e-mail aos nossos residentes aqui em Davenport e depois há oportunidade online. Também pode ligar para o nosso escritório e dar informações acerca de alguém na comunidade que tem feito um bom trabalho, um vizinho que tem feito uma coisa fora do normal, que mesmo a pessoa sentiu no coração que devia reconhecer. A escolha é que o nosso escritório recebe muitas e muitas nomeações e nós escolhemos as pessoas das comunidades mais próximas em Davenport. E este ano tivemos muitas das nossas casas aqui e nós estamos com muito orgulho também. Merit, entre outros, falou da importância de homenagear essas pessoas. Oh, my goodness. You know what? It's so important to recognize the work of volunteers across Davenport. But, you know, I really am excited to be able to do it for folks in the Portuguese community, especially folks like the Casa do Souris, the Abrigo Center. A lot of the work that we do in our community, it just couldn't happen without volunteers. And often those are the people who don't get the recognition. So we wanted to send a message that we appreciate you, that we couldn't survive as a community without you, and to thank them for all of their volunteer hours and dedication.